Atenção, o betting começa aqui. Vai para a dianteira, Gypsy, Bullet, Sombra de Lorena e Underfoo e Humor. É seu segundo, Sombra de Lorena e em terceiro, London News, quarto da pesada e em quinto. Depois Logan e Algoise, campeão. Vão assim para o final da reta oposta, vão descer a grande curva, Gypsy, Bullet na ponta e Underfoo e Humor. Corre em segundo, da pesada, vai em terceiro, London News, quarto, terceiro. Depois aparece o Sombra de Lorena, Algoise, campeão e Logan, Gypsy, Bullet, manda na carreira e Underfoo e Humor. Enquanto London News carrega segundo e já vai buscar o primeiro lugar com Gypsy, Bullet e Underfoo, Humor. Corre em terceiro, enquanto isso, Sombra de Lorena vai em quarto, Algoise, campeão em quinto, era pesada e em sexto. Último, corre perto o Logan, com o Porto na última curva e já entramos pela reta final. London News é o ponteiro aberto, Gypsy, Bullet vai no segundo lugar. Enquanto isso, há muita briga pelo terceiro também, cruzaram os trezentos, London News na ponta, Gypsy, Bullet vai em segundo. Enquanto da pesada, vai buscar o terceiro lugar, cruzaram os duzentos, Gypsy, Bullet volta a brigar com o London News. O mosquito elétrico capricha para a primeira vitória dele com uma premissa. Na ponta, London News, Gypsy, Bullet vai em segundo. Vou passando pelo cinquenta, London News, o mosquitinho elétrico vai para a foto. Na ponta, London News, Gypsy, Bullet na dupla, cruzam a faixa final. Depois, Sombra de Lorena e Wonderfull e Humor. Está aí o resultado do quarto páreo do projeto.